Vamos lá, hein, minhas queridas, olha, temos dois tipos de homem. Tem o Bentinho, tem o que trata bem, que respeita, que é fiel. E tem o que maltrata, que some, bloqueia, mexe com as suas emoções. Apesar de existir o Bentinho, que é um bom homem, que te respeita, trata bem, vamos continuar lidando com esse que trata mal. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Por que demonstrar sentimentos geralmente faz a mulher perder o interesse? Bom... De quem será que estamos falando aqui? Por que demonstrar sentimentos geralmente faz a mulher perder o interesse? Eu não posso nem abrir meu coração, mano. Eu abro meu coração pras meninas e, cara, elas perdem o interesse, mano. Bom dia, meu neném. É só falar no Bentinho, meu querido, que ele aparece. Tá parecendo o Candyman. Se falar três vezes, cinco vezes no escuro, ele aparece, o Bentinho. Ô, mano, por que eu não posso abrir meu coração, mano? Aquele tio da cara amassada, mano. Ele fica falando que eu não posso ser emocionado, mano. Eu não posso me abrir, cara. Eu não posso falar o que está aqui dentro. Esse tio da cara amassada tá errado, mano. Ai, ai, Bentinho, Bentinho. Existe um timing certo, um momento certo pra você demonstrar sentimentos pra outra pessoa. Você pode estar errando nesse timing. Se você estiver demonstrando muito no começo, a mulher vai captar que você é um carentão. Ouviu, né, Bentinho? Se você representar aí suas emoções logo no começo, se você colocar na mesa, a digníssima já vai perceber que você é um carentão, né? E demonstrar interesse é bem diferente de você demonstrar sentimentos. Concordo 100%. São coisas completamente distintas. Esse você demonstra desde o primeiro dia. Sentimentos é bem depois, quando já existe um vínculo afetivo entre essas duas pessoas. Olha só, hein? Essa moça dando bons conselhos aí, hein, brother? Tô perplexo, meu querido. Tô impressionado. Pra galera emocionada aí de plantão. Ô, mano, por que que eu não posso pedir ela em namoro com uma semana, mano? Eu tô apaixonado, cara. Eu conheço ela há meia hora, já tô apaixonado. Os caras são assim, né, mano? Conhece a mulher há meia hora. Ô, mano, é a mulher da minha vida, cara. Eu nunca mais vou conhecer ninguém como ela, mano. Conhece a mulher há meia hora, tá ligado? A Xuliana falando com o cara, mano. Ela sendo jambrada pelo galzinho do borel, tá ligado? Aí ela aqui, ai, fala logo, Bentinho. Vai, fala, fala, Bentinho. Ô, mano, me dá atenção, cara. Eu quero namorar com você. Os caras brincam de ser otário, né, mano? Ou alguns cenários que eu vou citar e seguir. Em pessoas normais, sem demandas emocionais doentes, pessoas maduras, equilibradas, é uma tendência natural da mulher querer sempre um homem acima dela no ciclo social. O homem mais no topo possível. Olha, essa moça vai ser cancelada falando essas coisas, hein? Cuidado, hein, moça. Foi muito fácil de conquistar, pode gerar nela uma sensação de que ela consegue conquistar alguém mais no topo ainda do que você. Alguém ainda melhor do que você. Olha só, a moça dando beabá da hipergamia aí pra galera, hein? A tabuada, não. Como é que se fala? A cartilha é da hipergamia aí, mano. É claro que isso a gente não pode levar como uma regra. É apenas mais uma nuance que pode acontecer. Não, podemos levar como uma regra sim, minha querida. Confia no tio da cara amassada. Podemos levar como uma regra sim. Mas não podemos traçar isso como uma regra. Porque é apenas mais uma nuance do comportamento, da atratividade humana que é muito complexa. Não, podemos usar como regra sim, porque a regra significa o comportamento que a maioria tem. A maioria das mulheres é hipergâmica. Tipo, raramente você vê uma mulher que vai se relacionar com um homem que ganha menos do que ela. Então, e não tem problema nisso. Não é tipo, ai, nossa, a mulher é um ser malvado. Não, mano. É uma parada pré-histórica. Pra quem quiser entender e vai estudar psicologia evolutiva, que, velho, isso faz parte da natureza e não tem problema nenhum nisso. Aí eu já sei que vão tirar de contexto aqui o que eu tô falando. O problema é a hipergamia infinita, tá ligado? O fato da mulher desejar, olha só. Uma coisa é a mulher desejar um homem que tem um poder aquisitivo maior do que o dela. Isso é uma coisa. E outra coisa é o monkey branch infinito, tá ligado? Da mulher querer um cara melhor, aí pega esse e troca por outro, troca por outro, troca por outro e vai fazendo esse alpinismo social, né? Isso é o problema. Se ela perdeu o interesse, no final das contas é porque ela não estava tão interessada assim. Ou o caso de demandas emocionais doentes. Se for você o doente emocional, na verdade o teu demonstrar sentimentos é uma cobrança excessiva, é uma carência sentimental interna gigantesca. Ô, mano, por que você não responde a minha mensagem, mano? Ô, Juliana, responde a minha mensagem, mano. Me dá mais atenção. Você nem falou comigo direito hoje. Aí começa a chorar, tá ligado? Aí fala com a mãe. Pô, mãe, Juliana não tá me dando atenção, mano. Ela nem me responde direito. Ah, mano, aí dá licença também, né, brother? Tá de brinques. Pô, mano, ela nem me dá atenção, mano. Derramamento de romantismo além da conta. Que é aquele homem grudento. Que é sintoma de uma insegurança interna muito maior. Uma mulher equilibrada não fica ao lado desse homem. Homem tem que ser macho. Ouviram, né, Bentinhos? Ouviram? Vocês estão ouvindo isso de uma mulher. Não sou nem eu que tô falando. Se você é esse homem, provavelmente você só se interessa por mulheres que procuram só homens indisponíveis. Pra que você reviva dentro de você esse sentimento de ninguém me quer de novo e de novo e de novo. E quando é ela a doente emocional, essa mulher, ela tem uma demanda emocional de só se interessar por homens que pisam nela, que dá migalhas de amor. Ela tá acostumada a lutar pelo amor desse homem com a mãe dele. com a esposa dele. Com a carreira dele. Será que ela está falando aí, então, do exemplo do vídeo anterior da moça que, apesar de ter esse homem que é bom, vamos insistir no homem ruim que maltrata, né? Porque, né, é o que temos pra hoje. Vamos lá, hein? Minhas queridas, olha, temos dois tipos de homem. Tem o Bentinho, tem o que trata bem, que respeita, que é fiel. E tem o que maltrata, que some, bloqueia, mexe com as suas emoções. Apesar de existir o Bentinho, que é um bom homem, que te respeita, trata bem, vamos continuar lidando com esse que trata mal. Ela categorizou como é doente emocional, é isso? Aí, quando ela vê que você demonstrou sentimentos que não vai ser esse tipo de homem que ela tá procurando, ela se afasta. Na verdade, o problema, nesse caso, é ela, né? Não você. Então, resta agora você identificar em qual dessas situações você está. Olha só, Bentinhos do Brasil, essa moça aí, ela deu uma verdadeira aula, isso não foi uma aula, isso foi um masterclass, e que interessante, que veio logo na sequência do... veio logo na sequência do vídeo anterior, do exemplo anterior, né, da moça? Olha, existe o homem bonzinho que trata bem, que respeita, mas vamos continuar aqui investindo e insistindo no que trata mal. Tá de brinks, né, mano? Doente emocional, mano. Agora vocês entendem esse meme aqui, né? Emotional damage! É nessa hora que esse meme faz total sentido, que não é meme, é realidade, tá ligado? Eu vou até deixar marcado aqui que provavelmente eu vou trazer mais vídeos dessa moça aí com o nome dela, Natália Maria, hipnoterapia. Natália Maria, minha querida, um abraço pra você aí, espero que você continue produzindo bons conteúdos aí. Com certeza ela vai fazer algum outro vídeo que eu vou falar, putz, mano, olha só, mas é assim mesmo, não tem como concordar 100% com ninguém. Nem vocês concordam 100% comigo, de vez em quando eu devo falar algum bagulho aqui. Tio da cara amassada tá falando besteira, mano. O cara não fala nada com nada, mano. O cara não fala nada com nada, mano. E agora, avisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau,